Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando de vocês, código pombo ativo. Formulário aí na descrição. Cara, lembrando que amanhã começa a entrega dos gift cards aí. E tá rolando o formulário novo. A partir do dia 1º, tá? Xaropim, tô com o Xaropim aí. Tô com o Tudão, dá um oi vocês dois aí. Tá. O nome do cara é Pausa. O Pausa ganhou uma falca. Ó, Xaropim, você tem 500 dólares. Tudão tem 500 dólares. Começa aí. Não, 750 dólares pra cada um. Vamos ver quem aí é menosicado. Que é menosicado. Eu começo, eu começo. Vai lá, Tudão. Pode ir, pode ir. Vai nessa... Posso subir tudo. De evento aí, ó. Deixa eu ver. Vai nessa de 7 dólares ali. 10? Pega 10, é. Aí vem o Pio M4 aí, ó. As imóveis. 59, é, ficou perto. Deixa eu ver. Vai... 5 do cachorro. 5 do cachorro, vamos ver. 1 do cachorro. 5 do cachorro. Nossa. Não. Abre... Acho que é Fire and Ice. Quanto? Quero copiar. Duas? Quero te copiar sem nem começo. Igualzinho, como é que foi? Eu pensei em duas também. Beleza. Ele já tirou a zica pra você. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Abre uma da outra da Tag. Tag. Uma? Maior zica do CS Bonetti. Ah, não. Não, não, não. É isso aí. Pega esses 82 aí, Panda. Taca no aprimoramento aí. Pra 500. Qual? Deixa eu ver. A luva. Já vi alguém que gosta de perder dinheiro no aprimoramento. Pode atacar? Pode. Tem 250. Você tem 250. Você tem 250 dólar. Eu? É, você tem 250 ainda. 250 pra 500. Qual? Deixa eu ver. Pega essa imperatriz aí. Pega essa imperatriz aí. A imperatriz tá cara, hein? Não dá. Vai sobrar 13 dólares pra você gastar. Mentira. Não. Não. Não, 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 não. Você tem 13 dólares, entendeu? 13 dólares por máximo que 3. Não tem máximo. Acho que 13 dólares vai pra mil. Vamos lá. Tem medo. Já pensou bem? Nossa, mano. Tô triste. Real mesmo. Não vem. Chorapinha, nota aí. O Tadon com 750 dólar. Ele conseguiu fazer 296.84. Caralho. Isso que é ripar, mano. Isso é 196? Ou é 200? Acho que é 196, né não? 196. Vai, Chorapinha. É anotado. É anotado. Aham. É anotado. Você tem até... Sei lá, cara. Até... 146. Até chega a 196 aqui, é seu. É. Bora. Abre o deslado, X-Men. Tá desumilde, tá desumilde. O cara quer começar te humilhando já, tua doce. Não, tô triste, velho. Já vai começar vindo aí. Tô triste. Tem tempo que... Veio, veio. Não, não vem não. Caralho, tô dando as dicas, velho. Tô dando as dicas, velho. Tô dando as dicas. Beleza. Ali ia parar. Bota... Duas Farin de Ais. Duas Farin de Ais. Que eu vou roubar a sorte dele. A sua cara da Farin de Ais deu 30 dólar, então. Dá uma D&D. Não, não. Deu 70 dólar a sua, eu acho. É, a sua... A sua deu 25 dólar a mais dele, cara. Vai, Chorapinha. A sua cara da Farin de Ais deu 30 dólar. Olha aí. A dele veio uma aula. A do Chorapinha vai vir 3. Vai ver a Lurinha aí, humilde. Uh, rapaz. Piorou. É o Tadão 2.0? Não, não, não. Vai, Chorapinha. Bota... 3 Corvettes. 3 Corvettes. Confia que é a Corvettes que vai te salvar. Vai, vai. Tô falando. Olha a Medusa. A Medusa a gente já ganhou agora, cara. Você não ganha a Medusa nunca de novo. Ué, acho que assista o que é cara, hein? É, pô. Não, não, não. Acho que é demais. Vai no aprimoramento, vai no aprimoramento. Que eu que sou, cara? Eu tô quieto. Eu vou ficar nunca. Entretar, porra. Você tem 2.0? Você tem 2.0? 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 1.0? 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 Raspou tudo. Senhor Apim, você tem 34, 36 dólares, Senhor Apim. Não, não, sai daí, sai daí. 36, que eu vou fazer com 36. Tá, e só pra te avisar, você tá, você tá, você tá 50 dólares atrás dele, você tem 36 dólares pra fazer 50. Calma, calma que eu vou fazer. Vai nessas mining aí. Vai na Hype Mine. Vamos começar com ela. Tá ali, 10 aí. 10 rápido. Dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma. Pau, só perdi uma só. Eita porra, dá-lhe mais outra. Não, não, sai daí, sai daí. Tá difícil, hein. Tá difícil. Bota tudo na coisa aí, Raivinho. Tô confiante. Uma luvinha, faquinha, qualquer coisa. Literalmente aí, qualquer coisa. Pessoal, uma coisa a gente tem certeza. Se vocês querem pedir dinheiro, é só chamar esses dois pra gravar. Pelo amor de Deus, os caras conseguiu transformar 1.500 dólares em 200, cara. Em 200. Nunca vi alguém mais exicado do que esses caras. Na moral, velho. Na moral mesmo. Eles converteram quanto em quanto? 1.500 dólares em 300 dólares. Mike, mostra pra esses caras aí. Mike, escolhe aqui. Escolhe uma esquinha aqui. Aquela quinta ali, ó. Vou mostrar pra esses caras como que se faz aqui pra aprofitar, cara. É, pessoal. Hoje não deu, cara. Bora. Os dois maiores zicas do Sérgio Cigonete. O Tô Adão e o Choropim quando estão juntos. O Choropim quando tá sozinho ele tem muita sorte. Junto o Tô Adão parece que a zica veio e arrebatou tudo. Arrebatou no saldo e levou tudo embora. Tá bom. Foi pelo conteúdo. Nunca aposte com dois loucos desse jeito que tá ripando você, mano. Tá louco. Aposta com consciência aí. Utiliza o código pombo aí pra ganhar um brindezão já pra garantir aí o seu bônus aí. Mais seu bônus de 40%. Garantido aí. Tem que, às vezes, o bônus vai até 100% aí dependendo da época aí. Fica de olho. E se já começa garantido ali com profit, com bônus, com o brinde, né? Mais o bônus aí. E, cara, e não tenha dois pés frio do seu lado aí. É esse, então. Valeu. Falou. Fui. Não tchau aí. Falou. Falou.